ó aqui é a abelha maior medicinal é o cu do cão aqui tá vendo aqui é a abelha com maior medicinal na no borá dela vou mostrar pra vocês uma abelha maior abelha medicinal no seu borá quer dizer o borá o que que é é a abelha cu do cão cu do cachorro porque ela é ela vai no botão do cachorro assim quando o cachorro pode estar andando assim que tem um monte de abelha no botão do cachorro limpar fazer limpeza rapaz fazer limpeza e essa do cabelo na gente também pode ver que o cabelo está embaraçado ó grudou tudo o cabelo ficou minha coisa de um helicóptero eu tava cortando aqui cara é um pé de jaque com mais de 30 metros cortando aqui eu tava cortando tá vendo aqui aqui a ponta dela que tudo cortadinho para tirar da seca que a seca onde está secado para passar para não passar galinha você viu lá o galo cantando então aqui ó eu tava cortando aqui cara e essa que grudou todo meu cabelo rapaz rapaz mas fez um rapaz para mim pentear cara nem com gasolina rapaz aquele cabelo de dia eu gosto de cabelo na testa eu gosto de cabelo na testa assim ó o bicho tá grudando aqui então ela carrega aquela que ela que a ticica né aquela coisa preta e começa a grudar o cabelo da gente que aconteceu comigo aqui ó ó é o cachorro cu do cão